Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui atrás, ó, tá vendo? A porta de correr. Eu vou mostrar pra vocês quais as vantagens tem de você instalar uma porta dessa na sua casa, tá bom? Se você... Vou mostrar aqui pra você se vale a pena você colocar a porta de correr ou se vale a pena colocar aqui uma porta com dobradiça, tá bom? Então, já senta o dedo aí no like, pessoal. Se inscreve aí pra fortalecer nosso canal, tá bom? Então, olha aqui, ó, um exemplo. Essa porta aqui de correr, ó, se fosse uma porta com dobradiça, ó, ela já não abriria aqui pra esse lado, tá vendo, ó? Ela pega aqui o móvel, aqui, ó, e corre atrás do móvel, tá vendo? Deixa eu correr pra vocês verem, ó. Entendeu? Ó, ela entra atrás do móvel aqui e não atrapalha em nada, né? Tá vendo? Ó, essa outra porta aqui, ó. Essa aqui é uma porta do banheiro, aqui, ó. Tá vendo? Ó, se ela abrisse pra dentro ali, pessoal, não ia ter como ter aquela lixeira. Esse aqui, esse suporte de papel aqui, ó. Ela ia ocupar todo esse espaço aqui, ó, tá vendo? Ia ficar aqui dentro do banheiro atrapalhando. Já aqui, ó, ela fecha, ó, não ocupa nenhum espaço, tá vendo? Tanto aqui no quarto, aqui no quarto, do lado do quarto. Se eu quiser pôr um balcão aqui, ó, ou até mesmo um armário com guarda-roupa, que eu consigo pôr, que ela não atrapalha em nada aqui também. Olha aqui, ó, outro exemplo aqui, ó. Nesse quarto aqui, ó, a gente usa o teclado aqui no meio da parede aqui, tá vendo? Ó, a porta abre tranquilo, né? Ó, a porta abre tranquilo, entra atrás ali do teclado e não atrapalha. Se ela tivesse dobradiça aqui, pessoal, você já não conseguiria deixar o teclado aqui, né? E se ela abrisse pra cá, ó, até que daria, ó, né? Ela não ocuparia esse espaço aqui, porque aqui eu não tenho nada aqui nesse canto. Mas eu já tenho aqui um quadro, ó, tá vendo? Que já tamparia quando a porta estivesse aberta, tá vendo? Então, é muito prático, né, pessoal? Aí, ó, fica bonito, moderno. Esse tipo de trilha aqui com a roda na exposta, ó, muito bacana, né? Muito moderno. Ó, pessoal, o único lugar que eu não coloquei aqui nessa casa, ó, porta de correr, foi nesse banheiro aqui do corredor, que é o banheiro social. Porque aqui dentro, ó, como é um banheiro pequeno, aqui dentro, ó, pra esse lado aqui, ó, deixa eu acender aqui. Pra esse lado aqui não tinha como a porta correr, tá? E pra esse lado aqui também não tem espaço. Então, foi a única peça da casa que não comportou aqui uma porta de correr. Entendeu? Então, aqui ficou com essa porta com dobradiça mesmo. Mas também ficou, ficou bonito, ó. Combinou bastante aqui, ó. Outra vantagem da porta de correr, pessoal. Ó, você pode colocar um puxador diferenciado, tá vendo? Ó, aqui eu ainda não instalei a fechadura, pessoal. Aí, quando você instala a fechadura, fica só o tamborzinho aqui, ó. Não precisa ter aquela maçaneta. Então, dá um ar mais moderno, assim, mais limpo. Tá vendo? Olha que bacana. Olha aqui as portas dos quartos aqui, ó. Você chega aqui e tá bem clean, assim, né? Tá vendo? Aí, ó. No chão também nada atrapalha, ó. Só tem um guiazinho que vai ali. E não atrapalha. Tá vendo? Show de bola, né, pessoal? Tem uma porta aqui, pessoal, que eu quero mostrar pra vocês. Só que eu vou fazer um vídeo só mostrando ela. É uma porta que tem uma curva, ó. Tá vendo? Tem um canto aqui na parede e eu fiz uma curva. Pode ver que foi cortado o trilho, ó. Pra ele fazer essa curva. Vai ser uma porta aqui com duas folhas aqui, ó. Com dobradiça. Ela tá aqui encostada aqui no canto, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem. Ó. Olhando de dentro, ela vai ficar assim, ó. Daí aqui, galera, falta mais uma rondana aqui, ó. Mais uma roldana aqui, pra ela funcionar. E essa, essa roldana aqui, ó, vai ser pivotante. Ela vai fazer uma dobra ali. Aí, quando eu instalar aqui, eu vou fazer um vídeo mostrando só essa porta aqui pra vocês. Tá bom? Ó, aqui também temos outra porta de correr, ó. Só que aqui de vidro, tá vendo? Aqui a gente tá com o closet aqui. Ainda tá meio improvisado aqui, com os móveis antigos. Aqui, ó. Porta de correr, tá vendo? Abre. Não atrapalha em nada aqui no closet. Tá vendo? Ó. Show de bola, ó. Se fosse uma porta de dobradiza, pessoal, ia ocupar todo esse canto aqui, né? Se abrisse pra dentro aqui. E se abrisse pra fora, ia ocupar todo aquele canto ali, ó. Não ia ter como colocar esse abajur, né? E se fosse aqui, mesma coisa. Porque quando a gente fizer aqui os armários, vai ter armário nesse canto aqui também, ó. Então, se abrisse aqui pra dentro, ia atrapalhar. E aqui pra fora, não teria jeito por causa da janela aqui, né? Então, de qualquer jeito aqui, ó. A porta de correr sempre é a melhor opção. Beleza? Então, essa foi a dica flash de hoje, pessoal. Com a porta de correr aí, ó. Dando uma dica aí pra você ver se vale a pena pôr de correr. Ou se vale a pena colocar a porta com dobradiça. Então, essa foi a dica aí pra você que tá construindo, que tá reformando. Ah, esqueci de um detalhe importante, pessoal. Se você for tirar a sua porta e pôr uma porta dessa de correr, aquele cachilho, né? O batente, que o pessoal chama. E a vista da porta, você não precisa mexer. Você pode deixar com o cachilho em toda a volta, né? Com o seu batente. Porque ela tem uma folga aqui atrás, tá vendo? Ó. Você consegue instalar essa porta de correr sem tirar o seu batente e a vista da porta, tá bom? Então, você simplesmente vai retirar a porta com dobradiça e colocar essa porta de correr. Que o trilho vai por fora, tá vendo? Vai por fora. E embaixo vai só o guia. E no finalzinho aqui, ó. Pra vocês verem, vai o batentezinho. Que aqui não deixa a porta atravessar quando você abre ela, tá bom? Então, é essa aí, pessoal. Acho que valeu aí, ó. Já valeu um like de vocês aí. Se inscreva no canal, tá? Pra fortalecer nós aí. Sempre tá mandando dicas novas aí pra vocês, tá bom? Grande abraço, galera. Deus abençoe a todos nós.